E hoje o PHB News galera está aqui de volta ao 13º Arraial de São João da Parnaíba e vamos mostrar para vocês os vencedores desse grande festival as quadrilhas campeãs Rei do Cangaço e Amirim Balancinha e também o boi vencedor do festejo que é o novo fazendinha da Ilha Grande de Santa Isabel Dávila Freitas é um prazer estar com você e como rainha qual é a sensação de você estar tendo como campeã das quadrilhas milinhas de Parnaíba? Eu acho que foi uma experiência muito grande e foi um prazer para mim pela primeira vez eu estou dançando na quadrilha Balancinha que já é tetracampeã do São João da Parnaíba eu tenho imensa alegria de dizer que eu sou rainha da Balancinha e que eu ganhei o campeonato das rainhas aqui de Parnaíba eu sinto uma grande emoção e também como eu posso dizer depois da rainha eu acho que foi muito emocionante para mim porque é como se eu tivesse ganhado um prêmio é como se eu tivesse ganhado sei lá porque eu pensava que eu ia perder teve um momento que eu parei eu parei e falei assim meu Deus me ajude porque eu pensava que eu não iria conseguir mas eu consegui e eu estou aqui dançando com muito prazer e muita satisfação de eu estar dançando na quadrilha Balancinha e ser rainha daqui de Parnaíba E além de rainha vencedora de onde vem essa beleza toda? É, acho que já é de família mesmo, não sei né Conta aqui pra gente como foi o resultado do trabalho que você tem como coreógrafo na balança, na balancinha deu os frutos que você estava esperando É, foi bem... Foi legal, a gente trabalhou muito mesmo a gente não parou nem um minuto foi difícil esse ano, mais difícil que os outros anos a gente esse ano conquistamos nosso tetracampeonato conseguimos três vezes a melhor rainha estamos com duas vezes a melhor música o único animador que tirou nota alta foi eu, graças a Deus e assim vai indo a gente está ganhando quase tudo teve uma melhor noiva também e em 2011 o melhor noivo também então é muito bom a gente está ganhando o que a gente pode ganhar não somos o melhor tentamos fazer o melhor E nessa história aí de sucesso que você está contando pra gente o que a gente pode esperar pra 2014? Muita surpresa já temos o projeto completo, tema, tudo já Balancinha! Ooooooo! Vem, vem, vem coleguinha dançar com a balancinha! Ooooooo! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem sobre a balancinha Vem, 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 deixa a balancinha Esse pedra é de vocês! 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 É com muito orgulho e muito carinho que a gente ganha esse novo título de novo! E graças a Deus a gente ganhou de novo com muita força, com muita coragem e garra! Graças a Deus que deu tudo certo! E como é que se constrói um boi campeão? Conta aqui pra gente! Como se constrói é difícil, muito difícil, né? Pra você sair de campeão em cima de quatro grupos bons, que todos são bons, de Parnaíba, é difícil, não é fácil de jeito nenhum! Com muita garra mesmo, com muita dedicação, humildade e é isso! O grupo Fazendinha, graças a Deus, sempre foi muito humilde, é isso! E o novo Fazendinha vai arrebentar aí hoje! Nós vamos fazer a nossa parte! Se Deus quiser, dá tudo certo! que ele vem com muita população! Eu vou lembrar nem que tem vocês viris! Eu vou fazendinha! Hoje vem pra festejar! Ele é padrão É moça parceira, um banho de fama a brincar Ele é fantasma, um banho de fama a brincar Eu quero ouvir batalhão É moça parceira, um banho de fama a brincar É isso aí galera Eu quero ouvir galera Boa noite, Panaíba, boa noite Eu quero ouvir batalhão É moça parceira, um banho de fama a brincar É moça parceira, um banho de fama a brincar É moça parceira, um banho de fama a brincar Eu quero ouvir batalhão É moça parceira, um banho de fama a brincar Ele é o que galera? É moça parceira, um banho de fama a brincar É moça parceira, um banho de fama a brincar Ele é o que galera? É moça parceira, um banho de fama a brincar É moça parceira, um banho de fama a brincar É moça parceira, um banho de fama a brincar Aí tá sendo bem, tá dando pra ajudar No final, formatura, muita gente Sábado e domingo foi um evento bem bonito E o que é que tem de bom, de gostoso pra gente comer lá na sua barraca? Comidas típicas, arrumadinho, creme de galinha é uma delícia O batapá, camarão da terra, tá tudo uma delícia É, boa noite Sua primeira vez aqui nos folguedos de Parnaíba? Sim, primeira vez E o que é que você está achando? Tá muito bem, tá muito organizado Gostei muito, as quadrilhas estão muito bem Dançando muito bem E mais tarde irei ver mais as outras que vão se apresentar ainda, hoje Então assim, a equipe está preparada Nós estamos com duas ambulâncias, né? Cada qual nas localidades, né? Onde elas estão trabalhando E com bastante agilidade, uma equipe grandiosa E está tudo transcorrendo na mais tranquilidade Estamos estabelecendo o povo aqui mesmo Casos, às vezes, que tem uma necessidade maior A gente está transferindo para o hospital, né? O pronto-socorro, muitas vezes também para o Liceu Mas nada que venha a preocupar não Está tudo muito bacana